Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, enquanto não temos novidade do EFootball 2022 Mobile, a gente tem que continuar jogando PES 2021. E você tá ligado que nessas últimas semanas, nesses últimos dias, nos últimos PEC Open, eu tenho gastado bastante atrás de destaque. Na verdade, atrás de Cristiano Ronaldo. Até esse momento, eu ainda não consegui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar todos os jogadores destaques que eu conquistei nesses FunJoyce, na mesma equipe, e vamos ver se eles conseguem somar alguns pontinhos nessa conta. Antes de tudo, não esquece, você, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Colocar o fone que é pra me escutar. E outra, cara, já peço desculpa aí, que eu andei meio ausente. É, meu computador deu PT e eu tive que arrumar algumas coisas pra poder continuar gravando. Agora sim, tudo safe. Vamos continuar, gestão do time. E, se liga só, essa é a minha equipe. Tá bem zoada. Então, vou colocar aqui, ó, tudo MLG. Nesses FunJoyce, tem dois zagueiros. Só que eu consegui vender um. É, há uns dias atrás eu fiquei meio pá e vendi um. Então, eu tenho apenas o Van Dijk. Vou fazer o seguinte. Vou colocar o goleiro e um zagueiro, Aikumon. A Dama Traore é desse FunJoyce. Então, vai entrar ali no nosso time. Haaland é desse FunJoyce. Então, vai entrar também. Kylian Bapé é desse FunJoyce. Vai entrar e de titular. Outro jogador que vai entrar é esse daqui, ó. Rashford. O outro é esse. Zagueiro. Mano, e por sinal, um zagueiro muito bom. Então, é isso. Lionel Messi de meia atacante. Opa, vou posicionar aqui, ó. Esse cara top de meia atacante. Beleza? Daniel Alves vai jogar de lateral esquerdo. Lembrando que eu tenho outro cara para jogar de lateral direito. Que, no caso, é Alexander Arnaud. Esse centravante aqui, muito bravo. Centravante da Juventus. E, mano, excelente, filho. Já fiz vídeo com ele. O cara é muito bravo. Preciso de mais um jogador. Então, vamos ver aqui. Outro jogador para essa posição. Olha só. Destaque do FunJoyce. Neymar. Destaque do FunJoyce. Eu preciso de alguém para a lateral direita, né? Então, vamos ver aqui. Alexander Arnaud. E MLG. Ficou faltando MLG, hein? É isso. Essa é a minha equipe. Ficou faltando quem? CR7. Mas eu não tenho. Infelizmente. Pensei melhor e resolvi trocar de formação. Cara, esse time já não está bem montado. O time está bem capenga. E com uma formação aberta, vai me dar trabalho. Então, resolvi trocar de formação. Colocar uma, quatro, três, um, dois. Temos um adversário. O adversário tem... Caraca, 1.200 pontos, filho. Que isso? Temos centroavante? Não temos. Adama Traorei, você vai jogar? Você não vai jogar. Salah, você vai jogar. Belezinha. Tio do meu adversário joga com uma... 4, 2, 1, 3. E o CR7 está lá, filho. 5 mil de força. Ele começou como atacante, virou meio atacante, virou um redista retrato. Caraca, está lá. Não! Nossa, já estava contando com esse gol, cara. Não tinha gritado gol ainda não, mas... Estava contando com o gol. Meu adversário colocou na ponta. Beleza, filho. Bora. Lateralzinho. Alexander Arnold. Coloca lá no meio, ó. Aqui, ó. Messi. Messi. Falando que o nosso Messi não é meio atacante e sim MLG, filho. Então, temos que tomar cuidado. E aí? Aquele bait, mano. Aquele bait do lança. Nossa, mano. Que azar, velho. Essa lá já errou. Show. Neymar Júnior. Aqui, ó. Nem sempre posto de bola significa termínio da partida. É o caso aqui. Aqui, ó. Ai. Vai isso. Não, Gavi. Oh, cara. Pelo amor de Deus, mano. Opa, filhão. Aqui, ó. Não. Eu errei, cara. Eu errei isso, mano. Não pode, velho. Show. Pedro. Bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Salah. Ah, mano. Vai ser difícil, cara. Vai ser na emoção. Não lança com meio mal. Meu Deus, cara. O cara parece que tá marcando com 50 jogadores, filho. Ferrou. Campeão. Tirou. Tirou. É isso. Nesse segundo tempo, vamos colocar algum jogador de ataque. É isso. Limba P. A direita. Só bora. A gente tem que fazer alguma coisa. Aqui, ó. Limba P. Aqui, ó. Deu tudo errado. Ainda vai ser falta pro moleque, mano. Não, cara. Meu Deus, time. Limba P. Vamos, time. Reage, cara. Bola enfiada pelo meio da defesa. Reage. Bora. Beleza. Desce. Aqui, ó. Quilo Limba P. Jogou a bola lá pra frente. Neymar. Bola enfiada entre a... Travou. Travou na hora, acho. Travou. Recebeu o passe. Rashford. Ele estava na... Quer saber? Eu vou trocar. É logo, filho. Mano, não dá. Não dá. O que tá acontecendo aqui, não dá. Haaland. Você vai entrar, filho. Bora. Haaland. Passe pra frente. Beleza. A posição é boa. Haaland. Ele pegou. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Perto. Haaland. Não. Vai, vai, vai. Haaland, vai. Cruzamento, hein. Perfeito. Cruzamento perfeito. Terrível. Nossa, eu coloquei muito alto. Outro escanteio. Bora. Será que essa é a chance? Mano, vou colocar aqui, ó. Alexander Arnold. Gostei, hein. Aqui, ó. Ixum. Mais que justo, cara. Mais que justo. Vamos. Bora. Só pegar o lança agora, filho. Só pegar o lança. Pega. Pega que não dá tempo. Pega que não dá tempo. Pega. Bola minha. Isso. É do cara. Aqui, ó. Beleza. Tiro. Ah, vai se azar. Vai, cara. Batei outra partida, filho. Essa aqui não tem mais como, não. Esse jogo é inacreditável. Estão ganhando. Será que vão conseguir segurar o resultado? Aqui, ó. Alan. Beijo. Pelo menos tu não vai ganhar, filho. Vamos. Cara, que situação, velho. Vamos. Belezinha. Tá aí. Pelo menos não perdi. Cara, tomar dois gols. Como eu tomei, filho. É inacreditável. Esse é o próximo adversário. 1.362. Quer dizer, 1.372 pontos. Beleza. Opa, meu time veio pra jogo. Interessante. Mais ou menos, né? Olha só. Alan veio cansado. O time do meu adversário tá aqui. Flamengo e Flamengo no ataque, filho. Temos aqui. O time titular veio todo no fundo. Mas o time... Reserva, filho. Não quer jogar. Nossa. Passe aí. Uma corte. Esse passe. Mas duas equipes erradas. Vou colocar aqui, ó. O adversário já puxou. Puxou errado. Ai. Messi. Chutão pra frente. Isso. Gabi. Mano, Gabi é muito menino, filho. O quadrado físico dele é terrível. Bora. Já. O jogo é... Só falta isso. É bom. Beleza. Vem o passe. Cruza. Já. Messi cruza. Ney. Messi. Bruno Henrique. Gabriel. Tá de brincadeira, né, Zaga? Tu tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo. Daqui é gol. E se não fizer gol... Meu amigo. Tá fazendo o quê? Olha aí. Messi. E aí? Falta? Não tem falta. ver lá dentro como é que eles fazem. Ney, Ney. Perdeu a bola num instante. Ele quis fazer tudo sozinho. Neymar. Tentou o passe. Mano, impossível, cara. Impossível. Que time que eu montei. O time do Funjoys, filho. Meu Deus. Não rola. Meteu um bico nela. Lá pra frente. Aqui, ó. Lançamento por entre a defesa. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Mano, esse time do Funjoys, você não ganha nunca, filho. Você não tem uma vitória. Neymar. É nem vitória. É tipo, a jogada... Você não tem uma vitória em uma jogada. Mbappé, vem o passe. Aqui, ó. Procurou alguém ali na frente. Até agora. Até agora. Isso! Vai! Tem que ir em fim, mano. Cara, não recomendo o Messi de MLG. Me perra. Daniel Alves, nota lateral esquerda. De jeito maneira. Substituição nos dois times. Aproveitando a oportunidade pra trazer sangue novo do banco. Não! Gavi. Gavi é... Aqui, ó. O Daniel Alves. O Daniel Alves já abandonou essa lateral aqui, filho. Já foi. Passeio. 3x1. Beleza? Vai lá. Aqui, ó. Vai fazer pênalti? Tá aí. Não adiantou de nada. 3x2. F. B. Rota. Cara, que time é esse, mano? Eu só falo uma coisa. Muito atacante. Mano, você pode até aproveitar um ou outro pra colocar no seu time. Mas pra montar um time com o FanJoyce, não rola. Terrível. Meu amigo. 3 MLG. Sendo o Messi de MLG. Mano, não joga nada de MLG. Que isso. E outra coisa. Não faça isso com sua equipe. Não monte um time com o FanJoyce. Terrível. Tenebroso. É isso. Vejo você no próximo vídeo. Valeu. Fui.